Escândalo envolvendo a jornalista Carolina Ferraz lá dentro da TV Record. Pois é, gente. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Erick Bonfante, já me segue lá no Insta e vai deixando o seu like e se inscrevendo enquanto eu vou contar essa história um pouco louca e mirabolante envolvendo aí a apresentadora da TV Record, Carolina Ferraz. Gente, olha só o que tá rolando, qual que é o babado lá dentro da TV Record. Segundo o que foi divulgado, gente, pelo jornalista Rick Souza, lá do Twitter e dono do site TV Pop, a Carolina Ferraz tá dando a louca nos bastidores da Record. Eu já quero saber o seu comentário. O que você acha da Carolina Ferraz? Você gosta dela? Você não gosta dela como apresentadora? Qual é a sua opinião? Porque, gente, olha só o detalhe da informação aqui. Ontem à noite foi divulgada aí pelo jornalista Rick Souza que a Carolina Ferraz, gente, tem dado muito trabalho e dor de cabeça nas últimas semanas ali dentro dos bastidores da emissora. O motivo, vou contar a partir de agora. Segue o fio, olha, parte da equipe de maquiadores da emissora se recusam a trabalhar com a apresentadora em solidariedade a um funcionário que não teria sido humilhado por ela e que desenvolveu um quadro depressivo ao ponto de ser enviado para a baixa médica do INSS. vários colaboradores compareceram ao RH e alertaram que não gostariam mais de atuar no time responsável aí pelo Domingo Espetacular. Um ponto aqui. Vocês pegaram, né? Olha só. Então o time de apresentador, de maquiadores, aliás, que trabalham ali no Domingo Espetacular estariam aí se recusando, bateram lá no RH, se recusando aí a fazer parte da equipe que cuida deste programa. Por quê? Todo o resto da equipe acabou se comovendo com o caso de um colega, gente, que acabou desenvolvendo um quadro depressivo por conta da Carolina Ferraz ter humilhado ele ali dentro dos bastidores, tá? Ele até, inclusive, recebeu uma baixa médica no INSS. Ou seja, o negócio tá feio, hein? Olha só. E a história continua, gente. Há algumas semanas, a Carolina Ferraz, segundo aí fontes do jornalista, não gostou de um figurino sugerido e acabou rasgando. Há testemunhas de tudo isso, tá? Um vestido, gente, avaliado em 15 mil reais. Segundo o que foi apurado, a jornalista Carolina Ferraz aí teria dito que jamais vestiria aquele lixo de vestido. Na sequência disso, gente, ela se trancou no camarim e aos prantos começou a berrar que ninguém sabe trabalhar direito nessa espelunca se referindo aí à TV Record. Mais um ponto aqui então, hein? A Carolina Ferraz se recusou, rasgou um vestido de 15 mil reais, falando que jamais vestiria aquele lixo daquele vestido e saiu correndo pro camarim aos berros, dizendo que ninguém dentro daquela espelunca, se referindo aí à TV Record, sabe trabalhar direito. O negócio tá feio pra Carolina Ferraz, hein, gente? E segue, olha só, ela também se recusa a gravar determinadas reportagens sugeridas pela diretoria do Domingo Espetacular e só aceita se envolver em temas leves ou relacionados às celebridades. Para isso, ela teria dito para sua chefia direta que responde apenas a Antônio Guerreiro, que é o vice-presidente de jornalismo da emissora. Ou seja, gente, uma polêmica envolve aí o nome da apresentadora Carolina Ferraz, ex-contratada e ex-funcionária também da TV Globo. Vamos aos pontos, mais um resuminho aqui. Então, ela teria humilhado aí um maquiador da equipe do Domingo Espetacular. O cara deu entrada em um quadro depressivo no INSS. A equipe de maquiadores bateu no RH, lá se juntaram em solidariedade a este funcionário e disseram, não vamos mais trabalhar com a Carolina Ferraz. Segundo também que foi apurado, ela rasgou um vestido de 15 mil reais e teria dito ali nos bastidores que ninguém sabe trabalhar direito naquela espelunca. Além disso, ela não gosta de gravar determinados quadros. Segundo ela, só gosta de pautas leves e cobrir o mundo das celebridades. Coisa, gente, que é mais tranquila, né? Aquelas pautas que não vão pra cima, não é aquele tipo de fofoca ardente que vai cutucar aí ou mexer com o ego de alguém. É aquelas coisas bem hoje em dia, sabe? Que aquela apresentadora fica fazendo lá. Pois é. Bom, gente, o nome da apresentadora tá aí envolvido numa polêmica. O jornalista Rick Souza procurou a TV Record, mas acabou não se manifestando diante aos fatos. Agora, fica aí aberto o espaço pra TV Record, caso queira se manifestar sobre essas acusações contra a apresentadora Carolina Ferraz nos bastidores da emissora. Quero saber o seu comentário. O que você acha dessa história toda? Você acha que a Carolina é capaz de fazer tudo isso com os funcionários? É capaz de sair berrando aí nos bastidores da emissora? Bom, deixe o seu comentário e o seu like também. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Botãozinho vermelho, ele tá aparecendo aqui embaixo. Clica nele, ativa as notificações, porque aí você fica por dentro de tudo o que rola no mundo dos famosos e também da televisão. Combinado? Duas horas da tarde, eu volto ao vivo, atualizando vocês. E sete e meia da noite, o Davidson também entrará ao vivo. Então, até a próxima. Beijo, tchau!